Olá, vamos agora falar a respeito dos elementos da narrativa. Então, esses elementos da narrativa surgem primeiro dentro do gênero épico, tá? Então, o gênero épico tinha lá as histórias dos heróis, não é verdade? Escritos em forma de poema, chegou um determinado momento da história que as pessoas não queriam mais ler essas narrativas, essas histórias todas, em forma de poema, ninguém aguentava mais ler esses poemas. Nesse caso, lá durante o romantismo, mais ou menos, o que começou a se popularizar? As narrativas escritas em forma de prosa, e é por isso que nós estudamos os elementos da narrativa, principalmente porque são cobrados em provas por aí, esses elementos quando se analisa um conto, quando se analisa um romance, principalmente. As provas vestibulares exigem da gente os contos, os romances, não é? As provas em geral por aí. Ah, mas não vou me cobrar, por exemplo, esses elementos da narrativa dentro da hipopéia? Caso seja uma prova muito específica, podem te cobrar, mas geralmente isso não aparece, tá? Então, quando falamos os elementos da narrativa, vamos tentar lembrar, pescar aí da cabeça, quais são esses elementos. Se nós falamos narrativa, o primeiro elemento de narrar vai ser a figura do narrador, não é verdade? Mas existe só um tipo de narrador? Não. Vamos ver então que tipo de narrador vão surgir? Gente, vamos aqui elencar esses narradores, tá? Quando se fala a respeito de narrador, o primeiro elemento que aparece é o foco narrativo. O que é foco narrativo? É onde está a figura do narrador, tá bem? Onde está a figura do narrador? Como assim? Oras, o narrador está dentro da história, contando a sua própria história, contando a história de outra pessoa, ou esse narrador está fora da história, ele está de longe observando. Vamos usar os exemplos, acho que fica mais fácil. Esse narrador personagem, que é o narrador que está dentro da história, ele pode ser o protagonista, então ele vai contar a história que aconteceu com ele, por exemplo. Ou ele pode ser um narrador que está contando uma história que aconteceu com alguém próximo a ele. Por exemplo, a minha avó passou mal, eu fui levar a minha avó ao hospital, minha avó ficou internada, eu fiquei com ela, minha avó, minha avó, minha avó. Ou seja, a avó é a protagonista, eu sou apenas uma testemunha, mas mesmo assim, quem está contando a história? Eu estou contando a história, então eu sou um narrador personagem. Então a primeira classificação é, no foco narrativo, nós temos um narrador em primeira pessoa. Então por que primeira pessoa? Porque ele conta a história dele mesmo. Ele como principal, ele como testemunha, tá bem? E nós vamos ter um outro tipo de narrador, que é o narrador em terceira pessoa, que vai ser esse narrador que está fora. Agora, muitos colocam o narrador em terceira pessoa como o narrador Deus, mas cuidado ao fazer isso. Por quê? Porque esse narrador observador pode ser alguém que realmente é um narrador que é onisciente, é onipresente, ele está em todos os lugares, ele entra na cabeça dos personagens, ele sabe tudo o que se passa, ele faz saltos temporais, ele sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro, mas ele pode ser uma pessoa comum que está sentada, por exemplo, na praça de alimentação do shopping, observando o comportamento humano. Então ele observa, por exemplo, um casal ao longe, gesticulando muito, e ele imagina, será que esse casal está brigando? Ele então olha para a mesa do lado e vê uma pessoa mexendo no celular e rindo. Ele apenas consegue descrever aquilo que ele vê. Ah, mas não tem o ouve também? Tem o ouve. Se ele, por exemplo, está do lado de uma mesa e ele consegue ver as pessoas conversando e ouvir o que essas pessoas estão conversando, logicamente ele consegue na história descrever isso. Ele vai descrever o que ele vê e o que ele ouve. Então ele é um narrador em terceira pessoa, tá? Narrador em terceira pessoa, então, vai ser aquele que presencia sem participar. Beleza? Terceira pessoa. Ele presencia, mas ele não participa. Ou ele está lá fora da história, certo? Esse narrador em primeira pessoa, o narrador em terceira pessoa, vão ter delimitações. E aí nós vamos aqui para frente um pouquinho. Veja bem, nós falamos de foco narrativo. Ah, mas por que foco narrativo? Foco narrativo significa o quê? O indivíduo tem um determinado foco dentro da história, fora da história. Certo? Agora, quando se fala a respeito de narrador, nós temos duas delimitações aqui, gente. O narrador em primeira pessoa pode se dividir em dois tipos. Ele vai ser o narrador em primeira pessoa. Vou pegar outra corzinha aqui. Protagonista. Ah, mas quem vai ser o protagonista? O protagonista é o personagem principal, não é? Quem é esse personagem principal? Aquele que vai ser responsável pelas ações da história. Como assim? Ora, o herói da história, geralmente, vamos pensar nos filmes de heróis. O herói não é aquele que, de certa maneira, vai fazendo com que as ações efetivamente aconteçam? Ou então, ele é aquele que sofre as ações? Então, tudo que vai acontecendo vai recaindo sobre esse personagem. Ele é o protagonista por isso, tá? Protagonista, geralmente, provoca as ações, por isso que ele é o protagonista, ou então, ele vai sofrer as ações. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Só que ao passo que existe o protagonista, também existe o personagem em primeira pessoa, narrador personagem em primeira pessoa, testemunha. Quem vai ser esse testemunha, que também pode ser chamado de participante? Ele vai ser aquele indivíduo que agora há pouco eu falei para vocês. Por exemplo, ele está dentro da história, porém, ele não é o protagonista. Ele pode ser, por exemplo, o jornaleiro que observa as ações do protagonista, que é o herói, por exemplo, e ele fica narrando o que ele enxerga o herói fazendo e, além disso, ele ajuda o herói com informações. Então, ele está a todo momento próximo ao herói. Porém, quem protagoniza? Herói. Quem apenas conta a história, participa, mais ou menos. Esse indivíduo aqui, o narrador testemunha. Você deve estar se questionando sobre os tipos de personagens, tá? Ah, mas não tem tipo de personagem? Personagem protagonista também? Eu quero saber quem são esses personagens. Calma que nós já vamos falar deles. Primeiro, vamos entender a questão da protagonização, tá? E também da protagonização para contar a história e da testemunha para contar a história, certinho? Agora, narrador em terceira pessoa. Quem vai ser esse narrador em terceira pessoa? Aquele que está fora da história, não é? Esse narrador em terceira pessoa pode ser um narrador câmera, que é aquele que eu já expliquei para você. Ele está em um determinado lugar, ele só conta aquilo que ele vê, O narrador câmera também pode ser o repórter, tá? O repórter entrevista as pessoas, não é verdade? Então, se ele está entrevistando alguém, ele está ouvindo aquilo que a pessoa tem a dizer. A pessoa pode estar falando a maior mentira do mundo. O que o repórter faz? Ouve e repassa isso para frente. Então, geralmente, esse narrador em terceira pessoa vai depender do que ele vê e depender do que ouve. Nada mais do que isso. E nós temos o narrador onisciente. Quem é o onisciente? Aquele narrador Deus, que tudo ouve, que tudo vê, que está em todos os lugares. Geralmente, esse narrador onisciente não é o onisciente total. Vou explicar a diferença. O que vai ser o onisciente total? Aquele narrador que consegue desvelar os pensamentos, os sentimentos de todos os personagens da história. Gente, isso é quase impossível. Geralmente, o narrador onisciente faz uma onisciência seletiva. Então, ele seleciona um outro personagem, um protagonista, um co-protagonista, um outro secundário, para fazer esse processo de desvelar a mente. Porque, geralmente, não dá para ele contar a história de todo mundo. Tá bem? Quando se fala a respeito de narrador, geralmente, na narrativa tradicional, isso é bastante clássico. Foco narrativo, o narrador, geralmente, é isso. Quando se fala da narrativa contemporânea, pode acontecer, por exemplo, da história começar com um narrador, no decorrer da história, o narrador mudar. Pode acontecer também, de no começo da história, o narrador ser um narrador em terceira pessoa, ele não participa da história. Em determinado momento, ele entra na história, ele começa a fazer parte dela. Então, ele era terceira, ele se torna narrador em primeira. Mas isso é mais a narrativa contemporânea, a narrativa de hoje, pós-moderna. Porque na narrativa clássica, é bem isso aqui. O foco narrativo e o narrador. Vamos adiante, gente. Olha só. Outra delimitação que tem sempre na narrativa. Você assiste filmes, você já leu alguns livros, e você sabe que toda narrativa tem o famoso personagem. Não é? Se a narrativa tem um personagem, vamos delimitá-lo. O personagem é aquele que vai aparecer na história de algumas maneiras. Olha só. Vamos delimitar a primeira maneira que o personagem aparece na história. Ele aparece aqui na história como um protagonista. Ah, mas é igual o narrador. Sim. Ele é o personagem principal. E ele pode aparecer na história também como um personagem secundário. Também chamado de coadjuvante. Esse personagem protagonista, como eu disse para vocês, é responsável pelas ações. As ações interferem, as ações dele interferem em toda a história. O personagem secundário, você pode pensar assim. Ah, mas personagem secundário não é importante. Ele não serve para nada na história. Gente, pense que se um personagem não serve para nada, não tem porquê ele estar ali. Muitas vezes, o fato do jornaleiro que aparece uma vez relatar algo que ele viu para o protagonista da história, ou mesmo um transeunte, alguém que está transitando na rua, cruzar o olhar com a protagonista, vai fazer toda a diferença para a história. Algumas vezes acontece, você já deve ter visto em filme, que um personagem secundário aparece, você nem dá valor muito para ele, mas lá no final do filme, você nota que ele era extremamente importante para o entendimento da história, não é verdade? Então, o personagem secundário tem o seu valor sim. Você deve estar pensando aí, ah, mas ninguém falou do antagonista. Por que ninguém falou do antagonista? Porque nem sempre o antagonista vai ser um personagem, gente. Pense assim, antagonista não é aquele conceito que você aprendeu, talvez lá com os contos de fadas, de que o protagonista é a princesa e o príncipe, e o antagonista é um vilão, uma bruxa, alguma coisa assim. Ou mesmo de filme de terror, tá? Antagonista vai ser aquele que atrapalha as ações do protagonista. Por exemplo, o protagonista pode ser um assassino em série, mas ele está provocando as ações da história, não é verdade? Então, ele é o protagonista. E quem vai ser o antagonista? O policial que tenta prender esse assassino em série. Então, geralmente, o antagonista, quando ele é um personagem, ele vai ser aquele que atrapalha o protagonista. Ah, mas quando que ele não é personagem? Quando ele é uma situação. Exemplo, eu estava pronta para sair de casa e dar uma volta no parque quando começou a chover. Qual é a situação antagônica? A chuva. Ou ainda, eu estava andando de bicicleta bem feliz quando o meu pneu furou. Nesse caso, situação antagônica, impediu com que eu mantivesse a minha ação. Então, nem sempre, quando se fala de antagonista, ele é um personagem. Tá bem? Eu vou colocar o antagonista aqui com um asterisco, para você se lembrar disso. O antagonista pode ser um personagem, personagem ou uma situação, situação antagônica. Tudo bem? Geralmente, no enredo, no decorrer da história, esse personagem antagônico vai causando a complicação. Ele pode até causar o clímax da história. O mesmo acontece quando a situação é antagônica. Pense, por exemplo, naqueles filmes distópicos americanos, aqueles filmes que falam a respeito de tragédias. Então, por exemplo, ETs invadem a Terra, é uma situação distópica, uma situação calamitosa. E isso só vai piorando. Então, não são os personagens ETs. Na verdade, é uma situação antagônica. Ou então, aqueles filmes de final de mundo, o meteoro atingiu a Terra, ou ainda, uma tsunami atingiu determinado lugar, um terremoto. Isso é uma situação antagônica, que vai gerar toda a complicação em momentos de clímax. Tudo bem? Temos ainda, gente, uma outra delimitação para os personagens. Existem os personagens que são planos e os personagens que são esféricos, ou ainda chamados de redondos. Esses personagens vão ter por característica a questão psicológica. Vou explicar. Veja bem, personagem plano é aquele que não tem densidade psicológica. Ninguém fica analisando muito o psicológico dessa personagem. Exemplo, sabe aqueles filmes de terror que o filme começa e termina com o cara lá matando gente? Começo do filme, meio do filme, final do filme, o cara está matando gente. Você não sabe por que ele está matando. Você não consegue descobrir. Às vezes tem quatro, cinco filmes para você descobrir por que ele mata. Então, nesse filme que ele está matando, 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 ele é um personagem plano, porque você não consegue desvelar a mente dele. Tá bem? Agora, quando você assiste aquele filme, ou quando você lê aquele livro, em que o personagem tem a sua mente desvelada, desvelada, por exemplo, ele é um assassino em série, porque lá no passado, um assassino em série matou uma pessoa da família dele. Isso começa a ser explicado. Quando a mente do personagem começa a se abrir para você, ele se torna um personagem esférico, se torna um personagem redondo, porque você entende os motivos que o levaram a cometer determinada ação. Outra característica interessante do personagem plano e do personagem esférico é que o personagem plano, geralmente, não muda no decorrer da história. Então, ele começa a história, muitas vezes vilão, termina a história vilão. Ele começa a história bonzinho, termina bonzinho. No caso do personagem esférico, ele pode sofrer uma modificação. Ele começa vilão, alguma coisa acontece, e ele, então, fica do bem. Ou, então, ele é do bem, alguma coisa horrível acontece, está vendo a questão psicológica? Eu entendo o que está acontecendo. Alguma coisa horrível acontece, e ele muda a sua psique, ele muda a sua personalidade de alguém bom para alguém ruim, de alguém ruim para alguém bom. Mas eu entendi o que aconteceu aí nesse meio. Por isso que ele é um personagem esférico, tá? E tem mais uma classificação quando se fala a respeito de personagens, que é o personagem tipo ou personagem caricatural, tá? Eu vou colocar aqui também no asterisco, porque ele não aparece sempre nas histórias. Personagem tipo ou personagem estereótipo. Quem é esse personagem tipo ou personagem estereótipo? Vai ser aquele personagem que já tem uma característica muito bem demarcada. Por exemplo, quando você assiste certos filmes de humor, geralmente tem determinados personagens que, quando ele entra em cena, você já sabe quem ele é. O nerd, a patricinha, não é assim? O bobão da história, aquele que sempre vai se ferrar na história. Então, sempre tem esses personagens. Esses personagens são personagens estereótipos, tá? Esses personagens aqui, todo filme são iguais. Toda história que fala de ensino médio tem lá. A líder de torcida, o jogador de futebol, e eles sempre são iguais. Isso é personagem estereótipo. Onde é que se vê muito personagem estereótipo? Em romances regionalistas, no caso do Brasil. Romances regionalistas. Vidas Secas, por exemplo. Fabiano, Sinha Vitória, os meninos, são personagens estereótipos. E eles são guiados pelo instinto de sobrevivência. Então, qualquer personagem que entre no romance regionalista, um gaúcho, um sertanejo, um baiano, eles vão ter características próprias. Então, muitas vezes, o que o autor resolve fazer? Ele puxa mais nessas características para evidenciar quem é esse personagem. Um personagem clássico da nossa literatura, criado pelo Monteiro Lobato, é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é exatamente isso. Ele vai ser a representação do homem sertanejo, ele vai ser o estereótipo do homem sertanejo. Logicamente, ele é um personagem tipo. Tudo bem? Gente, então o que nós acabamos de ver? Foco narrativo, narrador e tipos de personagens. Tá bem? Num próximo momento, nós falamos a respeito de outros elementos da narrativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Obrigado.